Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje pra falar com vocês sobre o McDonald's, trazendo mais conteúdo. E aí, você também gosta de McDonald's? Não resiste quando passa na porta do Mac de tomar um sorvete, tomar um sundae, ou de comer, trocar o almoço por uma refeição rápida, não muito saudável? Comer um trio, né? Então, eu vou mostrar pra vocês hoje realmente a realidade, os valores aqui em Portugal, do McDonald's. E o principal, como que você pode fazer pra poder diminuir esse prejuízo que a gente gasta no McDonald's. Você sendo mãe, ou sendo pai, tendo filho, ou enfim, com a namorada, com a esposa, ou você sozinho. Realmente, um bocado aí do nosso salário, do nosso ordenado, a gente deixa no McDonald's, né? Então, se essa também é a sua realidade, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te dar dicas de como economizar. Vamos que vamos! Hoje é um shopping Braga Park, um shopping aqui bem grande, como vocês podem ver aí atrás. E eu vou mostrar pra vocês o preço do McDonald's. Cinco pessoas, na verdade três, que vão fazer o lanche. Eu e minha mãe só vamos chamar o sorvete. Vamos mostrar pra vocês o preço de três promoções com sorvete. E vamos que vamos! Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, três promoções. Uma do Big Mac, uma do Double X Burger, com a batata e com a bebida. E eu só vim aqui pra comer um pouco. Aqui não tem casquinha, tá, gente? Sorvete, casquinha, mista, chocolate e baunilha. Só tem de baunilha. É no copinho, ou então com salda, que eles chamam sundae, né? Ou então McFlurry. Vou pedir dois e três sundaes. E três promoções. Ah, e dez nuggets, é por fora, dez nuggets extra aqui na caixinha pro meu filho. Abre aí, Mônica, por favor, pra eu mostrar. Olha, o valor total que eu paguei foi 19 euros e 25 cêntimos. Dez nuggets aqui, extras e depois mais seis que já estavam incluídos. E um Big Mac e um Double X. Então tá aí o lanche pra vocês. Vamos lá, vamos mostrar pra vocês agora o que ninguém te conta aqui sobre o McDonald's. Como é que a gente consegue, né, comer no McDonald's aqui em Portugal mais barato. Então vamos lá, é o aplicativo do McDonald's. Esse aí que eu mostrei pra vocês na telinha, você baixa ele no teu telefone. E como eu tô mostrando aí pra vocês, é só você rolar aí nesse primeiro ícone, ó, lá embaixo, que nem eu tô mostrando aqui pra vocês, novidades. Aí no menu novidades, ó, ele vai te mostrar agora a promoção que tá do Big Mac ou de outro lanche, Double X ou MacT's, a R$3,95. Esse valor você só paga se você tiver com o aplicativo no teu telefone, selecionar o seu lanche por aqui. E aí você tem a opção de cadastrar o seu cartão pra pagar direto aqui, já sai um numerozinho pra você pegar o seu lanche no caixa. Ou você tem a opção, ó, tô mostrando aí, ó, os valores do lanche, do sorvete, 10 nuggets por 2 euros, 2 sundaes por R$2,50. Não é esse valor se você não tiver aplicativo. É um pouquinho mais caro. R$4,95, Mac menu grande. Então, assim, vale muito a pena essa dica aí do aplicativo. A gente, família grande, com filho, que adora no McDonald's, a gente também, né, adora o McDonald's. Então, assim, economizar em euro vale mais a pena do que no real, né? Então, a gente não pode bobear. A gente tem que baixar o aplicativo, entender o aplicativo. Como eu tava falando pra vocês, nessa primeira aba, você vê as novidades. Nessa segunda aba aí, você vê pontos e as promoções. Então, você clica ali. E na terceira aba, você vai selecionar pedidos móvel. E aí que você clica nesse terceiro pontinho pedidos móvel e pra você poder botar a localização ativa, pra dizer qual McDonald's que você vai recolher o seu lanche, né? Mais próximo, ele já vai te mostrar. E aí você volta, depois de clicar na terceira aba, pra voltar as promoções, porque ali ele vai abrir os Mac menus, os lanches, mas não as promoções. Aí você volta ali embaixo no teu telefone, em novidades, pra poder voltar essa primeira aba aí que eu mostrei pra vocês das promoções. E assim, é muito importante baixar esse aplicativo. Se você ficou comigo aqui até agora, nesse vídeo, não esquece de deixar aí nos comentários pra mim saber o que você achou do preço dos lanches aqui em Portugal. Complicado, né? Quando a gente faz essa transferência aí de moeda do real pro euro, a gente fica realmente um pouco perdido, né? Porque, na verdade, a gente tem que pensar no valor do salário mínimo aqui em Portugal. Então, a gente, pra saber se tá caro ou barato, a gente tem que fazer aí essa conversão, né? Na verdade, aqui, o salário mínimo são 665 euros. Então, a gente tem que ver a proporção aí de um lanche, né? Aqui em Portugal, no valor aí que a gente coloque de 4 euros, né? 3,95, que eu mostrei pra vocês o preço do lanche. Quando a gente coloca mais um sorvete, a promoção sai a 5 euros, né? Então, a gente tem que pensar realmente em euro. E quando a gente coloca em porcentagem pra poder comparar o salário mínimo aí do Brasil com o salário mínimo aqui em Portugal, realmente a gente vê que o lanche aqui em Portugal, ele não é caro, né? Agora, se a gente converter e pensar em real, coloca aí a 7 reais mais ou menos o euro, um euro, né? Então, você pensa em 5, 35 reais convertendo, aí as pessoas podem pensar realmente tá caro porque aí no Brasil o lanche do dia, né? Aquela promoção do dia, pelo menos enquanto eu tava aí, era 20 reais, né? Deve estar mais ou menos por aí ainda. Então, aí a gente acha caro, mas a gente não pode converter nada assim direto, senão a gente vai achar tudo aqui em Portugal muito caro. Então, a gente tem que pensar em termos de porcentagem no valor que a gente recebe aqui em euro do salário mínimo, né? O seu salário, no caso, pra poder realmente ver se tá caro, se não tá. Mas coloca aí no comentário, interage comigo. Não se esquece de se inscrever aí no meu canal, se você gostou do conteúdo, de dar aquela curtida, de ativar o sininho da notificação. Compartilha, compartilha, me ajuda. Passa esse vídeo ao máximo de pessoas que você conseguir. Coloca aí nas suas redes sociais, me indica, arroba, Vivi em Portugal. Isso é muito importante pra mim. Por favor, se você acha que tá agregando na sua vida, tá deixando experiência pra você, me ajude a crescer e a continuar trazendo conteúdo, tá bom? Muito obrigada.